Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Náutico de uma vitória diante do Figueirense, muito boa a apresentação da equipe do técnico Bruno Pivete, mas temos algo a relatar sobre os cartões no Náutico. Paulo Sérgio e Bruno Mezenga estão pendurados, é uma preocupação pensando nas próximas partidas e nessa boa fase vivida pela dupla que acabou atuando juntos ontem em boa parte do jogo. O Bruno Mezenga continuou durante toda a partida, Paulo Sérgio ainda foi substituído e a partir de agora a gente fala sobre esse assunto porque numa reta decisiva do campeonato o Náutico pode perder pelo menos por uma partida um de seus centroavantes ou até mesmo os dois centroavantes para os Jogos do Timbu. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vem aqui embaixo, embaixo aqui na nossa tela, se inscreve no canal do Anderson Batista. Muita gente que está acompanhando o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito. Então ajude o nosso trabalho, se inscreva na nossa plataforma e claro, comenta à vontade deixando o like neste vídeo. Pois bem, conferindo aqui a minha lista de jogadores do Náutico e rodada após rodada, a gente faz essa anotação dos cartões amarelos dos jogadores que continuam nessa primeira fase de classificação à disposição do elenco ao Virrubro e constatamos aí, além da saída de Luiz Paulo, Luiz Paulo contra o Figueirense neste domingo, tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta a equipe do Atletique no domingo e temos também essa constatação de dois cartões amarelos, tanto para Paulo Sérgio como também para Bruno Mezenga. Os dois cartões sofridos por Paulo Sérgio foram nas partidas contra Remo e Aparecidense. No jogo contra o Remo, inclusive, ele chegou a marcar dois gols. Vive uma grande fase, ontem mais uma vez voltou a balançar as redes, são 28 jogos na temporada, 14 gols anotados, mantendo aquela média de um gol a cada duas partidas. Uma das melhores médias da carreira de Paulo Sérgio e um cara que, sem dúvida alguma, como um desfalque, vai fazer muita falta ao Náutico. E ele agora, com esses dois amarelos, fica aí na Berlinda já há um bom tempo, desde a partida contra a Aparecidense, que ele está pendurado. E é uma preocupação porque, como a sequência de jogos do Náutico tem sido positiva, com empates fora de casa e vitórias nos aflitos, aí o torcedor fica com aquela pulga atrás da orelha para não perder o seu principal jogador, o seu artilheiro, o artilheiro da Série C, ao lado de Jonathan Jesus e de Italu Carvalho do Volta Redonda, com oito gols. Então, é um jogador que, nesse momento, tem dois amarelos e fica aí na chamada Berlinda para as próximas partidas. Mesmo caso de Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, que tem três gols anotados com a camisa do Náutico nesta Série C, um reforço para disputar o Campeonato Brasileiro. Ele tomou cartões nas partidas contra Ferroviário e Floresta, desde o jogo contra a equipe do Floresta, que o jogador está pendurado. Na verdade, na Ferroviária, perdão, cortem essa parte do Ferroviário, mas Ferroviária de São Paulo e o jogo contra o Floresta, que ele acaba tomando cartões amarelos e desde aquele fatídico jogo diante dos cearenses nos aflitos, que nas últimas quatro partidas ele também está pendurado. Então trata-se de um jogador também importante, seria o substituto imediato das ausências de Paulo Sérgio na função de centroavante. E nessa atual conjuntura do time de Bruno Pivete, os dois atuando juntos e com isso essa preocupação pensando nas próximas rodadas. Outros atletas do Náutico também estão com dois amarelos, mas atletas que, por enquanto, estão fora de combate. Como é o caso do Danilo Belão, tem dois amarelos, mas esse aí está entregue ao Departamento Médico e também a situação do volante Renato Alves. É outro que também aparece com dois cartões, mas também fora de combate pelas próximas semanas por conta de uma lesão grau 2 na panturrilha. A boa notícia, envolvendo, obviamente, atletas que passaram pelo Náutico na temporada 2024 e já estão fora dos planos, foi a ida de Raiva Negas para o Deportivo Pasto da Colômbia, retornando a um dos clubes com o qual o atacante já defendeu em sua carreira, ambientado com futebol local, de volta ao seu país. E não só por isso, mas também pensando no Náutico, a gente falava aqui que as transferências com jogadores internacionais tinham um certo receio do Náutico, infelizmente, os jogadores cobrarem os seus valores na justiça contra o Náutico, mas isso, pelo menos no caso de Raiva Negas, não aconteceu. O que poderia originar até um possível transfer ban da FIFA, mas o Náutico acabou aí tendo a resolução desse caso e nos próximos dias a expectativa é de que o caso de Raiva Negas já possa estar publicado no boletim da CBF, a rescisão contratual com o colombiano para que aí sim o Náutico tenha a confirmação de que está tudo certo, mas as bases já foram acertadas e o acordo foi feito com o jogador, segue para o seu país de origem. O Náutico ainda observando a situação de Leandro Bárcia, que é um outro caso bem parecido com o de Raiva Negas, para que o Náutico não venha a sofrer as sanções da FIFA em relação a transfer ban, a negociações com jogadores internacionais, que eles venham e possam sair pela porta da frente. O Náutico agradecendo aos serviços prestados, mas de fato não podendo ter problemas com esses jogadores. Isso foi uma boa notícia, essa saída de Raiva Negas e a procura de um outro clube, um clube com o qual já teve os trabalhos do jogador e se deu bem até o Deportivo Pasto. Então boa sorte para o Raiva Negas e que ele possa, no futebol colombiano, ter aí um bom desempenho. Diferentemente do que aconteceu aqui, foram 14 partidas, 2 gols anotados apenas no Campeonato Pernambucano e muita insatisfação por parte do torcedor. E a gente vai estar acompanhando mais novidades do Náutico ao longo dessas próximas horas, a respeito de, quem sabe, possíveis novas contratações, embora o Náutico tenha já feito alguns bons acertos no mercado, acertos esses que inclusive já fizeram a sua estreia neste final de semana e também outras novidades a respeito do Timbu. Por isso eu sempre convido vocês a estarem aqui no nosso canal, se inscrevam, deixe o like nesse conteúdo, comente à vontade, dá a sua opinião sobre essa questão dos cartões de Paulo Sérgio e Bruno Mezenga, além, claro, do assunto Raiva Negas, desfalque de Luiz Paulo e outros assuntos a serem abordados aqui na nossa plataforma. Este é o canal do futebol pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho